Olá, pessoal da rede! Você que tá aí no Instagram, você que tá aí no YouTube, você que tá aí no Facebook e também zapeando no WhatsApp, seja bem-vindo, obrigado! Nesta quarta-feira, dia 27 de bairro, o Claretiano Centro Universitário estará completando 50 anos, olha que legal! E nós vamos fazer a festa aqui na Rádio Claretiana FM e sortear muitos brindes, brindes exclusivos do Claretiano Centro Universitário. Eu vou, ó, aqui trazer pra vocês, é o kit de prêmios. Nesse kit tem um copo show do Claretiano, tem também, ó, caneta, tem bloco de notas, tem outro bloco aqui com bloco de notas, uma agendinha com post-it, também tem esse boné show aqui do Claretiano. Olha que legal, hein? Poderá ganhar esse bolé exclusivo do Claretiano também, hein? Ah, olha só! Esse Power Bank, né? Aquela bateria que você sempre precisa quando acaba a bateria do seu celular, isso é muito útil. E eu acho que o prêmio principal desse kit, esse fone de ouvido irado aqui do Claretiano, olha que legal! Hã? Agora, pra concorrer a esse kit de prêmios, basta enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o WhatsApp da Rádio Claretiana, 991726317. O DDD é 16. Ah, mas Rodrigão, o que eu envio? Falo do Claretiano, como o Claretiano faz parte da sua vida, manda uma mensagem, usa aí a sua criatividade, tá? Durante todo o dia, nós estaremos sorteando este kit de prêmios show do Claretiano pra você! Claretiano, 50 anos! Mais que um aniversário, a realização de um sonho!